Olá amigo de casa, receita hoje encantadora, legumes na brasa, dá uma olhada! Coloque em um recipiente, água, azeite, sal, shoyu, pimenta do reino, alho poró e chimichurri. Misture, você nunca viu, mas coloque o repolho no espeto, corte as extremidades e regue com o tempero. Coloque com o tempero, brócolis, tomate cereja, cenoura, abobrinha e berinjela. As partes que sobraram do repolho, corte em pedaços e coloque com o tempero. Marinar por 10 minutos. Coloque os legumes na frigideira para churrasco ou naquela que você tem em casa, acrescente a azeitona. Leve o repolho e a frigideira à churrasqueira, fogo brando, 20 minutos. Olha que maravilha! Os legumes ficam super macios e deliciosos. Olha gente, ficou hein! Viva! TV Churrasco, o mundo do churrasco está aqui.